Olá minha querida família, é o seguinte, tô aqui com meu líquido preto, opressor, gasificado, capitalista então busquem suas bebidas preferidas e juntem a mim para nosso gole simultâneo eu ouvi falar que o Burger King lá na Avenida Paulista tá vazio tudo isso de gente, não tem um cliente o Burger King enquanto ali o rival tá lotado olha, a mídia podre não vai dar uma cobertura completa do que tá acontecendo vocês precisam saber que em todas as cidades desse país teve gente apoiando essa multidão que aqui tá na Avenida Paulista foi no Brasil inteiro, tá? se você ainda não tá nos nossos grupos de WhatsApp eu vou deixar na descrição, no comentário tá na Guia Comunidades também o grupo de São Paulo lotou mas todos os outros grupos tem pessoas entrando vamos nos unir nesse momento então não é só a Avenida Paulista aqui não mas como eu mostrei pra hoje e de vocês pra amanhã tava lotado em todos os lugares todas as 350 cidades mais que fizeram a manifestação tinham pessoas, tinham famílias mas a Paulista, meus amigos, te conta uma coisa a polícia não sabe quantas pessoas tem a Globo não sabe quantas pessoas tem quem tá lá não sabe contar quantas pessoas tem isso significa uma coisa que é muita gente mas é muita, muita gente mesmo tá? eu chuto aí que tá na casa dos 7 dígitos sem nenhuma dúvida, né? se fosse 100 mil pessoas, 200 mil pessoas dava pra contar facilzinho agora, a Avenida Paulista é lotada é o Rio de Janeiro lotado, Brasília lotado algumas cidades começaram mais cedo outras começaram mais tarde olha uma coisa que eu gostaria de notar aqui com vocês primeiro, né? deve estar muito pequenininho aí no celular de vocês, tá? mas aqui nós podemos ver a Avenida Paulista a imagem que o Renova Mídia um site que a gente sabe que é de direita que eles colocaram, né? então aqui nós temos uma faixa verde e amarela bem grande, né? que tá cheio de pessoas e a perderam de vista a Avenida Paulista é cheia cheia, cheia você vai vendo e vendo mas não sabe onde acaba as ruas ao redor também cheias, lotadas e essa é a imagem que foi compartilhada pela Globo, tá? e aí você vai no site da Globo agora nesse momento eles atualizaram a imagem, né? poucas pessoas vão perceber mas é questão ali de jogo dos 7 erros peraí essa é a imagem que tá no Renova Mídia que eles falaram que tiraram do próprio Globo tá? foi a Globo que tirou essa imagem beleza aí nós vamos aqui no site da própria Globo e a imagem que aparece vocês podem ver que foi tirada do mesmo local, tá? mas a imagem que aparece já não é mais a mesma tá mais vazio reparem não tem mais aquela faixa verde e amarelo aqui tá um pouquinho mais vazio mas ainda assim tá lotado, sabe? tá perdendo de vista a quantidade de pessoas mas olha que em cara de pau essa Globo, tá? colocaram logo atualizaram a imagem por uma mais vaziazinha, né? não querem mostrar o tamanho da manifestação hoje que é assim pro Bolsonaro esse que tem cortado bastante a verba da mídia podre então é muito importante primeiro notar isso, tá? olha aqui as duas imagens jogo dos sete erros pra vocês uma imagem aqui com a faixa né? bem mais cheio, né? esse é o site do RenovaMedia mostrando e no site da Globo, né? ali a foto do mesmo local só que um pouquinho mais vazio, né? e eu tenho certeza que eles vão atualizar mais hoje isso daqui, né? conforme vai esvaziando mas enfim, né? eu não vou conseguir não posso mostrar muitas imagens da Globo porque direitos autorais e tudo mais mas eles que podem filmar lá de cima, gente é absurdo é absurdo a quantidade de pessoas verde e amarelo multidão verde e amarelo e não só, né? teve ali manifestantes gritando fora MBL! fora MBL! fora, tchau! não queremos mais olha a quantidade de pessoas, cara fora MBL isso demonstra pra vocês que o povo ainda tá com o Bolsonaro tinha pessoas perguntando e aí, Renzo? será que com o MBL não apoiando vai ter poucas pessoas? será que vai ter poucas pessoas no Brasil apoiando o Brasil? o que que é MBL? não tô nem aí pra que que é essa merda sabe? mostrou pras pessoas que cadê no dia 22? vocês viram a imagem da manifestação do MBL? não tinha ninguém, cara! não tinha ninguém não tinha absolutamente ninguém enquanto aí, ó mostrando pra vocês que o povo não precisa de um punhado de moleque que se acha o dono do mundo que se acha o dono do Brasil que acha que sabe o que estão fazendo queria notar aqui também que não é só o MBL que passou vergonha nesses tempos, né? teve a Genaína Pascoal também nós falamos aqui sobre o canal e aí ela mudou completamente hoje acordou domingo uma pessoa diferente, né? falou que gostou do que aconteceu tá gostando que a manifestação é pacífica pelas coisas que eles pedem são democráticas, segundo elas, né? é a reforma da previdência de Guedes é o pacote de Moro Genaína Pascoal a gente tá falando sobre isso há bastante tempo né? a gente já te disse isso então eu espero que as pessoas compreendam que é pressionando os nossos votos tá? em quem que eu votei? na Genaína Pascoal e ela tava indo contra as manifestações do dia 26 o que que eu faço? tá? eu faço um vídeo falo a Genaína Pascoal até você nos traindo, né? quase chorando ali pedindo pra que ela entendesse o nosso lado entendesse por que o STF tá destruindo o nosso país não é? porque esse tal centrão, né? que na verdade é um esquerdão não deixa passar as reformas tá? o Brasil ele não vai permitir que um punhado de vagabundo mande nos 200 milhões de brasileiros nem que precisamos ir na rua toda semana pra isso se necessário tá? então olha maravilhoso todos vocês recebi muitas e muitas imagens tá? muita gente todos os grupos de WhatsApp entrem lá tá? chequem todo mundo eu sei que o grupo de São Paulo já lotou mas tem o São Paulo 2 agora também e se lotar a gente faz outro vamos mostrar pra esse bando de vagabundo que nós estamos aqui né? essa é a nossa voz sabe? lotou, lotou então isso é tudo meus amigos compartilhem se vocês gostaram se inscrevam no canal e até a próxima tchau, tchau